Maravilha de volta com o Jornal, que hoje tem o Jay Vak e sua banda aqui com a gente tocando ao vivo e lançando o quarto disco da carreira. Formidável Mundo Cão, essa música é do disco passado, se você não me conhece, a música é a falta que a falta faz, que é o último clipe que eu fiz que passava aqui na MTV. Você sempre foi muito atento aos clipes, não é? Vocês estão prontos para gravar um clipe novo nesse disco? Exatamente por isso que ainda não tem um clipe desse. Ah, que bacana. Quando tiver a grana suficiente para fazer um clipe bacana, vou fazer. Até lá? Até lá, nada de clipe. Só fanfarrices pelo YouTube. E com esse disco novo, o que você tentou conquistar, atingir? Cara, eu tentei ser coerente, ser verdadeiro e reproduzir aquilo que eu venho fazendo desde o primeiro CD, naturalmente, querendo melhorar, querendo acertar mais, evitando erros do passado e, porra, é isso, é um retrato fiel de hoje, assim. O retrato não necessariamente é sempre melhor, mas é aquela coisa, quando eu olho em retrospectiva a minha discografia, primeiro CD tem coisas que eu acho interessantes, outras não, como uma foto, né, que você olha, assim, um cara mais novo, por que cabelinho que eu usava, que roupa ridícula, por que bacana que eu era, eu era magrinho ou não sei o quê. Então, isso é assim, eu acho que o disco é meio por aí. Esse é o retrato fiel do que eu quero expressar artisticamente em março de 2007. Muito legal. E agora ao vivo, vamos fazer qual som? A gente vai fazer longe aqui, deixa eu falar da banda, né? Claro, por favor. Sérgio Morel, Renato Fonseca e João Viana. Eu não preciso falar dos instrumentos que vocês estão vendo, né, porra? Aqui é o Alexandre Catatau e o Vini Rosa. A gente fez o lançamento aqui em São Paulo ontem, foi bacana pra caramba, a gente fez em Rio de Janeiro também. Tem shows programados aqui. Só entra no site myspace.com.br ou jvacker.com.br Tá lá a agenda inteira. Tem lá a agenda. Legal. Obrigado pela presença e é com vocês. Deixa eu só ligar isso aqui. Vamos lá. Pode ir. Os pais e sua namorada exigiram o fim daquela relação Que já durava cinco meses de muito carinho e reprovação Sempre que se chateava, cortava os braços com um gilete pra chamar atenção Tinha carência afetiva, achava que seus pais gostavam mais do então Um dia olhou pela janela e imaginou como seria o seu voo até o chão Mas quando pensou na sujeira que ela causaria Ela desistiu, foi dependendo a missão Tinha que engajuda, criaram quem não se morrer Como todos esperavam Tinha que renuncia, agradaram quem não se avançar Como todos desejavam Até que ela partiu Ela partiu pra bem longe Ela partiu Ela partiu Ela partiu Ela partiu Pra bem longe Ela partiu 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 Tinha que renunciar, agradar, obedecer, vencer Como todos desejavam Até que ela partiu Ela partiu pra bem longe Pra desfetar, bastante pra suportar Ela partiu, ela partiu pra bem longe Pra distante, parada, no mesmo lugar Ela partiu, ela partiu pra bem longe Pra distante, bastante pra suportar Ela partiu, ela partiu pra bem longe Pra distante, onde nunca deixou de estar Ela partiu, ela partiu ao meio Ela partiu, ela partiu Obrigado.